Carceiro, vamos chamar o musical aí agora? Vem pra cá, Regis de la O. Vem pra cá, Regis. Regis de la O. Vem aqui hoje. Primeira vez no programa, né, Regis? É a primeira vez, um prazer estar aqui. Pra gravar o programa, vamos ver como é que vai ficar. Ó, vem mostrar a música pra gente. Ô, Regis, deixa eu perguntar. Hoje, qual que é o ritmo musical do Regis? Pra galera que não sabe. É um pop rock. Pop rock? E hoje tem música do Regis pra baixar, pra galera que quiser conhecer mais sobre o seu trabalho, tem site. Pode colocar no Google, Regis de la O. Já vai aparecer tudo lá. Já aparece a ficha completa. Rezando de cantar pra gente aqui, tem alguém que você gostaria de mandar um abraço? Quer passar o telefone pra contato? Fique à vontade. Telefone pra contato é... 19-7818-3493. Quero mandar um abraço pro Paulão. Fala que me trouxe aqui pra... Paulo Funk. Bacana, um abraço pro Paulo. E pro Rogério Abade também, que... Tá aí com a gente. Pra fazer eu gravar o programa. Legal, então vamos cantar pra gente então? Então pra encerrar o programa com chave de ouro, canta pra vocês, Regis de la O. Programa do Jacaré. Minha vida é estrada, Vou rompendo alvoradas. Minha moto estradeira É minha segunda amada. E um vento de liberdade, espalha os meus cabelos. Meu lema é paz e amor, e assim eu vou, até o fim. Minha mente voa, como um disco voador, a estrada não me peça, mas meu amor eu vou te buscar. É minha mente voa, como um disco voador, a estrada não me peça, mas meu amor eu vou te buscar. Onde há encontro, estou sempre presente. E um vento de liberdade, espalha os meus cabelos. Nesse clima gostoso, vamos ficando por aqui, agradecendo a audiência e o carinho de vocês. Amanhã estamos de volta com mais programa do Jacaré. Um beijo pra todos vocês. Tchau, Brasil! Até o fim. Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Tchau, tchau.